Gonçalves, que está aqui com a reportagem, ele solicitou a presença do Trovão Cinza da Notícia para relatar um fato aqui, aonde nós estamos. Ó, como os senhores observam, lá no final é Rua Aracaju. Vem no sentido de onde nós estamos aqui e dá uma parada, porque não segue a rua. Aqui do meu lado direito tem aqui a chamada Cancela, a antiga Cancela do Parque. A nossa esquerda tem uma saída, conforme a Câmara vai mostrar agora, os senhores observam, é a rua que já dá acesso por canal, lá. Aqui nós temos um monte de paralelepípedos, desse lado aqui um monte de areia, não é da Prefeitura, é particular. Ali nós temos duas residências que nós vamos agora falar com o proprietário, que é ele que está aqui, que pediu a reportagem. Ele vai, pronto, ele está mostrando ali para que os senhores entendam na reportagem qual é a solicitação do mesmo. Então, ele está insatisfeito por conta desse problema. Vem conversar aqui com a nossa reportagem sobre o assunto, o que é que está acontecendo aqui, qual é a reivindicação do senhor com relação aqui à rua. Bom, a rua, eu estou pedindo, aqui já passou por vários prefeitos para arrumar essa rua. Essa rua é continuação da Duques de Caxia, rua Aracaju e essa rua aqui, um pedacinho, eu esqueci o nome, vai, mas é aqui na antiga cancela do Parque Vaquejada. Já passaram vários prefeitos, Tissa de Dera, Anabel, Pedrinho, Spence e atualmente, digamos, Deri. Eu já pedi o Deri várias vezes, o Deri é considerado meu amigo, segundo ele, né? Ele disse que vai arrumar essa rua, mas até o momento ele não tomou as providências, entendeu? Agora, na reta final das eleições, eles colocaram o caminhão de Paralepípado aqui, mas só ficaram nisso. Eu não estou querendo nada, eu gostaria, já pedi a todos eles, já estive ali no Eribelto, ele me falou, eu esqueci o nome do rapaz que mora lá no bairro Senhor do Bonfim, ali do lado da creche. Ele prometeu várias vezes que vinha ver o meu problema, ele não veio ver. Eu queria que eu fizesse a guia, porque aqui não tem guia. A prefeitura colocou aqui, ó, um monte de pedra, de barro e está alagando aqui. Eu preciso arrumar essas duas casas, aí dentro já está tudo arrumadinho, troquei tudo e tal. Eu preciso desfrutar do que é meu. Agora, dependo da prefeitura, muito, dependo muito da prefeitura para que eles arrumem essa rua. Eu peço encabecidamente o responsável, não sei se eu diria, não sei se eu disse Andrade, falar que aquele cara do Romão ia via, eu esqueci o nome do cara, rapaz. Ele trabalha lá, mora ali do lado da creche e tal. Estive na casa dele, ele marcou comigo várias vezes, não cumpriu. Agora, eu tenho um recado para ele. Um homem que não tem palavra, para mim, não tem significa em nada. Porque eu fiquei muito chateado com ele, que marcou, passou uma semana inteira falando, é segunda, é terça, é quarta. Estive na casa dele, me recebeu muito bem, conversei com ele na boa lá. Ele falou, seu José, amanhã às 7h50 eu estarei na sua residência. Aguardei, aí ele não veio. Foi no dia que estavam arrumando, colocando aquele asfalto lá na rua Mons. Margalão. Estive lá, ele falaram, não, ele saiu, foi buscar um óleo para colocar em umas máquinas, para podar as árvores. Aguardei ele, ele falou, não, seu José, entrei em contato com ele, novamente, telefonei para ele, não tem o zap, senão eu ia mostrar tudo. Foi ligação direta, ele falou que viria, que não veio e tal. Então, gente, por favor, dá um jeito aqui. Eu não estou pedindo nada, nem um real. Eu trabalhei para o Deri, para todos, sempre nas campanhas do Deri, nunca pedi um real para o Deri, nunca pedi um litro de gasolina. Agora o Deri está dando uma encada comigo. Desculpa, meu prefeito, mas você está dando uma encada comigo. Porque eu nunca te pedi um real. Aliás, para candidato nenhum, nem da oposição, nem da situação, nunca pedi um real. Tá bom? Então, José Gonçalves falando e até o momento eu acho que é isso. Outra situação é a energia que o senhor não está conseguindo fazer a ligação. Correto. A energia não estou conseguindo. Já pedi a Coelba, a Coelba veio aqui várias vezes, olhou, porque tem aquela puxadinha ali. A Coelba falou que não vai fazer a ligação porque passa em cima de uma outra residência. Então, a Coelba não está fazendo. Então, eu gostaria que alguém tomasse essas providências para mim. Deri do Paloma, por favor, você disse que é meu amigo, né? Trabalhei muito para você. Estou um pouco chateado com você. Sinceramente, estou falando no ar, porque realmente é verdade. Porque eu nunca pedi para prefeito, vereador nenhum, nenhum real. E agora me prove que eu pedi 10 centavos para um vereador, seja da situação ou da oposição. Porque aqui é José Gonçalves, aqui é o cara topado. Eu sou de falar a verdade. Eu sou um cara legal, tranquilo e tal. Não quero indemnidade com ninguém. Mas é o seguinte, estou falando a verdade. Por favor, resolva o meu problema da energia e da rua. Eu pedi a guia que vinhesse, pelo menos, fazer a guia para mim fazer a minha calçada. A calçada é um buraco aqui. A prefeitura colocou um terrão aqui. Como é que fica aí a minha calçada? Então, tem que dar um jeito. Falou, gente? Então, um abraço e boa tarde para todos. As imagens, por si, já diz tudo. As residências são essas duas. Ligação não pode ser feita por conta da situação que ele já explicou. Aqui, quando chove, é um alagamento muito grande, prejudicando o cidadão que está, infelizmente, revoltado com toda a situação. O que ele está pedindo é apenas o calçamento da rua, para que amenize, pelo menos, o sofrimento na época das chuvas. Reginaldo Alves é o comandante do Trovão Cinza da Notícia, para Notícias da 106.